Caro amigo do Instituto Plínio Corrêa de Oliveira, mais um episódio dessa crise que vai entrando dentro da igreja, dessa infiltração dos erros, das heresias, das abominações dentro do lugar sagrado. Nós recebemos de um internauta indignado imagens de um show mundano, feito por uma banda chamada Mundana, um grupo artístico, uma orquestra chamada Mundana, que tem muitas postagens pró-Palestina. Nesse momento, eles foram, no último sábado, na Catedral de Brasília, fazer um show. Nós veremos essas imagens aqui nesses vídeos e veremos também a indignação de alguns internautas perguntando quando é que a Catedral de Brasília vai fazer uma reparação, quando é que a Arquidiocese de Brasília vai se manifestar sobre esse show que eles autorizaram. Nós estamos vendo como pessoas encarregadas de zelar pela Casa de Deus são aquelas que abrem as portas para todo tipo de desvio. Isso é um desses casos, esse é um desses casos que nós veremos aqui neste vídeo. Este é o canal do Instituto Plínio Corrêa de Oliveira. Se você não me conhece, meu nome é Frederico Viotti. Eu gostaria de convidá-lo a se inscrever neste canal para não perder nenhum dos próximos vídeos dessas denúncias, dessas campanhas. E que compartilhe também essa indignação. Tenha essa indignação como nós e compartilhe para que outros possam também rezar em reparação e agir defendendo a Santa Igreja Católica. Agir dentro da lei e da ordem, mas de forma firme. Na descrição deste vídeo há vários links importantes. Dê uma olhada nesses links depois. Vamos ver esse show que eles fizeram. Vejam a esquerda. Aparece a bandeira. Aparece a bandeira pró-Palestina. Olha como ela pula dentro do altar, em cima desse local onde está o altar. Isso, por acaso, é uma música para se tocar numa igreja? É um canto gregoriano? É uma cerimônia religiosa digna de uma catedral da capital de um país? Nós estamos falando da Catedral de Brasília. Já não é uma catedral gótica. Mas vejam até onde chega esse desrespeito. Nós veremos aqui agora a postagem que eles fizeram no site deles, do Instagram. Aqui está. Essa é a postagem convidando no Catedral de Brasília, 9 de novembro de 2023, 19h. Orquestra Mundana Refuge. Porque dizem que é composta de refugiados. Eu não sei se é verdade ou não. Esse não é o ponto principal do caso. Quando eles mandaram a primeira propaganda, muita gente comentou favorável, dizendo que iria, que estava dando apoio. Inclusive, alguns perguntaram se a apresentação será pró-Palestina. E eles responderam nosso concerto está sendo dedicado ao povo palestino em luta. Eu não sei se esse daqui diz respeito a esse concerto de Brasília ou algum outro, mas nesse concerto de Brasília havia bandeira também da Palestina. Que maravilha! Bom, aqui estão dizendo os apoios que eles receberam. depois do concerto algumas pessoas começaram a se manifestar. Esperando ansiosa a Arquidiocese se manifestar para a reparação deste erro terrível. Apagaram a mensagem de alguém que está reclamando. Porque sabem o erro e o pecado que cometeram. Que o Senhor Jesus Cristo tenha misericórdia de nós. Sagrado coração de Jesus, nós temos confiança em vós. Outra pergunta. Por que no altar do Senhor abominável? Mais um. Estão apagando as mensagens. Não queremos aberrações na igreja. Se for para rezar, sejam bem-vindos. Aqui está a opinião dessas pessoas. Depois nós recebemos também, por WhatsApp, uma pessoa que disse o seguinte. Quero fazer uma denúncia gravíssima, diz ele. A Arquidiocese de Brasília permitiu que uma banda intitulada Orquestra Mundana, composta de refugiados de vários países, fizesse um show demoníaco em pleno altar da Catedral de Brasília, profanando-o. Estamos revoltados e não sabemos como agir. Gostaria que fizessem um vídeo que estamos aqui fazendo. Agradecemos ter recebido essa mensagem. E nos ajudassem com as providências de protocolar reclamação na cúria, na diocese, na anunciatura. possível organizar um evento de rosário em reparação a isso. Fica aqui, desde já, a sugestão a todos esses que estão nos ouvindo, a todos vocês que estão ouvindo. Rezem para a reparação desse ato abominável. A Catedral é um lugar sagrado. Essa música não tem nada de sagrado. A começar até pelo nome deles, Orquestra Mundana. Esse mundo que matou o nosso Senhor Jesus Cristo foi entrando na igreja nas últimas décadas. e agora até mesmo no altar da Catedral de Brasília. O altar onde é reservado para fazer o santo sacrifício, a renovação incruenta do sacrifício do calvário, da redenção do gênero humano nesse local sagrado. Fizeram esse ato abominável. Se você, como nós, está indignado, participe dessas orações, reze conosco e se puder, organize também terços em reparação e envie e-mails à Arquidiocese de Brasília, a anunciatura, tente, de todas as formas, mostrar que os católicos estão indignados e querem a atuação daqueles que deveriam ser os primeiros na defesa da Santa Igreja. Nós, enquanto leigos, amamos a Santa Igreja, queremos defendê-la e por isso fazemos aqui esse ato de desagravo, esse ato de indignação. Aqueles que são os sacerdotes, que são os responsáveis pela Catedral, teriam que fazer muito mais. Eles deveriam estar na linha de frente, convocando os leigos para uma reparação a atos como esses. Infelizmente, foram eles que organizaram, pelo menos até onde nós sabemos. Esses atos, evidentemente, não aconteceram por acaso dentro da Catedral de Brasília. Eu vou pedir, então, também, que você compartilhe esse vídeo, explique às pessoas a gravidade dessa situação e peça a elas que rezem e que atuem. e também não se esqueça de se inscrever neste canal. Na descrição deste vídeo há vários links importantes. Um deles é tratando dos perigos do sínodo da sinodalidade, mostrando essa decadência, essa infiltração dos erros dentro da Igreja Católica, de onde eles vieram e como nós devemos nos colocar diante desses fatos. Há vídeos aqui embaixo na descrição também explicando a posição do católico, explicando também o que é infalibilidade papal que muita gente não conhece e outros temas como esses. E eu também vou pedir que você colabore com o Instituto. É muito fácil colaborar sendo membro do Grupo Articulação Brasil, cujo link está na descrição deste vídeo. Você recebe presentes que nós separamos em agradecimentos. Entre esses presentes está a missa todos os meses na sua intenção e de seus familiares. É o que mais nós precisamos hoje em dia. Além também da revista Catolicismo. Essa aqui, na minha opinião, é a melhor revista católica do Brasil da atualidade. Dê uma olhada depois porque ela vai todos os meses na sua casa impressa para que você e seus familiares possam ler. A todos que nos seguiram, meu muito obrigado. Em breve voltaremos com novos vídeos. Viva Cristo Rei e sua Mãe Maria Santíssima. Tchau. 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 Obrigado.